No vídeo em que falei os nomes de todos meus animais, comentei que meus pets também têm nomes próprios. E vocês não pararam de pedir, um vídeo falando o nome dos meus pets. E hoje vou falar para vocês. Eu sou a Mau e atualmente, até a hora exata desse vídeo. Eu tenho 44 pets. Os nomes deles assim como os dos meus animais, variam bastante, às vezes são simples e fofos, e outros totalmente complicados, a ordem será dos pets de raro até místico. Antes de começarmos preciso explicar para vocês como os, meus pets funcionam. Diferente dos meus animais, eu não tenho controle sobre os pets. Eu simplesmente não tenho controle sobre eles. Os meus, não são pets normais. Meus pets são espertos pelo menos a maioria, e têm muita personalidade. Ou seja, eles têm sua própria organização, regras e hierarquia. Quando eu ganho ou compro um pet novo, raramente sou eu quem escolhe o nome dele. Todos os pets que eu já tenho, se reúnem e decidem qual será o nome do novato, e às vezes são bem cruéis com isso. E a hierarquia entre os meus pets funciona assim. No topo, está o pet e estar. O que eu mais uso. Logo depois dele, estão os que eu uso com mais frequência. Em segundo, os primeiros que eu tive e por isso, tem valor afetivo. Terceiro. Os que eu não uso, mas gosto da aparência. E por último, os inúteis, aqueles que eu nunca uso e preferia trocar por diamantes. Além de tudo isso, ainda tem o pet e estar. Pet e estar. É o maior título que um pet pode ter. Pet e estar é aquele pet que eu sempre uso, considerado o meu preferido, e por ser o preferido o pet e estar é o mais respeitado, ele tem a função de. Ajudar seu mestre, no caso euzinha. Batizar novos pets. E manter os outros pets sobre controle. Porque sim, os pets brigam muito entre si. Já tive vários pets e estar, posso os trocar quando quiser, mas no momento. O Power até que é o pet e estar. Eba. Mas não sei por quanto tempo ele vai manter esse título. Como assim mal? Eu já pedi desculpa, e voltei com sua Netflix. Porque ele está me estressando. E também é muito ciumento. Não sou não. Você não gosta que eu use outros pets. É que você quer usar outro pet, se eu sou o melhor de todos. Se continuar assim, vai perder o título. Não, eu paro. Ah, e o Power vai me ajudar a dizer os nomes. Enfim, vamos começar. A maioria dos nomes aqui, foram escolhidos pelos próprios pets mais velhos, então tem coisas muito estranhas. Vou falar quando o nome tiver, sido escolhido pelos outros pets. Soren, esse foi um dos primeiros, acho que o segundo pet meu a aparecer no canal, esse é o nome do filho de uma personagem minha, significa severo. Terpig pokémon acho que da quinta geração. Haru, coelha de Beastars, vi nos comentários que tem mais gente que curte esse anime. Não tô mais sozinha. Baby Biff, eu ganhei ela no baú, o Power Attack, que começou a chamar ela assim, aí o nome pegou, e agora é o nome oficial dela, foi mal vaquinha. O nome combina com ela. Locket Rakum, guaxinim de Guardiões da Galáxia, ele não gosta que o chamem de guaxinim. Sif, o lobo cinzento de Dark Souls. Não vou contar a história aqui porque não tô afim de chorar agora. Eu tenho que voltar a jogar Dark Souls logo. Você não tem videogame, nem computador, nem dinheiro pra comprar ele na Steam. Little Smart, pequena esperta. Esse foi o Soren que escolheu na época que ele era Petty Star. Night Lynx, Lynx da Noite. Também foi o Soren que escolheu, acho que o Soren pode voltar a ser o Petty Star. Não vai não, deixa o Soren quieto. Eu sou o Petty Star, e pronto. Little Bite, pequena mordida, nome escolhido pelo Soren. I.O.G. Spirit, espírito selvagem, esse fui eu. Kill Rock, falcão assassino. Biste, fera, esse foi o primeiro Petty que apareceu no meu canal, e foi um dos primeiros Petty Star. Marley. Filme Marley e eu. Pirate Souls Pirata das Almas, esse foi o meu primeiro Petty. O primeiro Petty de todos. Não o uso mais hoje, mas ele tem muito valor afetivo para mim. Tusk, nome do cachorro husky siberiano de um personagem meu. Chic gato de um anime que eu assistia quando era criança que é idêntico a esse. Félix, nome do meu gato na vida real, olha que coisa mais linda. Long Leg, perna longa. Power Attack porque você deu esse nome para ele. Ele tem pernas compridas. Suas pernas são mais compridas que a dele, nem cabem na foto. As dele são mais. Próximo. Marte, zebra de Madagascar. Kill Africa. Assassino africano, afinal o animal que mais mata humanos na África é o hipopótamo, canal maligna mística também é cultura. Mini Boss. Eu e o Power Attack conversamos, e decidimos que esse nome era melhor que Dumbo. Cruel Leff, risada cruel. É uma hiena, hienas riem. Pet mais lindo de todos. O mais forte, o melhor, o mais incrível. Power Attack, para com isso. O nome dele quer dizer poder de ataque. Meu nome é lindo, eu sou lindo. Eu sou perfeito. Se continuar me atrapalhando, vou mudar seu nome para Power Boring. O que Power Boring quer dizer? Poder chato. Próximo. Feather. Filhote da série de animação, My Pride. Eu achei que ninguém conhecia, mas tava errada. Bard Don't Fly, pássaro que não voa. Poxa você foi cruel nesse. Mas ele é um pássaro, e não voa. Eu acho que combina com ele. Pink Bar de pássaro rosa, nossa que criativo. Obrigado. Eu tava sendo sarcástica. Eu gostei do nome. Killer Snake, mata cobra, esse eu não entendi. Lembra do documentário de vida selvagem. Tá lembrei, na natureza suricatos também se alimentam de cobras. Cabe pumba pumba filhote sério. Sério que é esse o nome? Eu tava sem ideias. Ken Ha, nome de uma personagem minha. Corujito, personagem da Shi Ha antiga. Betty Trio, trio de morcegos. Tá sem criatividade, hein? Quem manda você ter tanto pet, os nomes bons acabaram. Kindle, o seu personagem no Dark Souls. Não vou explicar isso aqui. Frosta, Shi Ha, nome original da Gélida. Happy Feet, esse eu não vou reclamar power. Você gostou, né? Faz sentido. Knight, Cris. Era pra ser, Nightmare Crismas pesadelo de Natal, mas não deu pra escrever. O que? Ata, Lorde. Não preciso explicar. Artorias, Ashes, Cinder, Aldric, Yormi. Tudo isso é Dark Souls, eu não vou explicar porque ninguém vai entender, quem jogou Dark Souls sabe do que eu tô falando. Kill Hoar, rugido assassino, esse ficou legal. Eu sei. The Iskeyus. O nome completo era pra ser, Seth The Iskeyus, um dragão do Dark Souls, um dragão horrível, maldito. Você não gosta dele. Eu gosto do meu pet de dragão, só não gosto do dragão do Dark Souls. Então por que colocou esse nome no seu dragão? Porque é legal, olha como a pronúncia fica bonita. Pink Abyss, abismo cor de rosa, isso foi complicado. Eu queria um pet que tivesse abismo no nome, mas o Power queria que tivesse rosa no nome. Eu gosto de rosa. Eu odeio rosa. Então ficou assim, ok. Eu tô cansada, são 3 da manhã agora, ainda tenho que editar esse vídeo e assistir xirrar de novo. Então, Power Attack vai finalizar o vídeo para mim, vai lá Power você consegue. Oi gente, tô ficando famoso, vocês estão gostando muito de mim e... Pera, a Mau ligou a TV. Acho que ela não pode mais me ouvir. Vou contar um segredo, mas não podem falar para a Mau. Eu vou tomar esse canal. Vou tomar esse canal para mim. Ok, guardem segredo, a Mau não pode saber. Sobre eu e os filhotes de tigre. Foi horrível. Eles destruíram a casa toda. Acho que tenho gravado algumas coisas desse dia. Me digam se querem ver como foi, eu de babá dos filhotes, vou ter que postar sem a Mau saber. Ok, agora eu vou ver séries com a Mau, e garantir que ela vai editar esse vídeo. Eu não lembro o que a Mau fala no final, então tchau pra vocês. Mau, na vida real, você parece muito com a Felina, do desenho. Eu já sei. Power você sempre diz isso.